Olá, está no ar Orofino em Campo. Você já parou para pensar que o jeito que você lida com o gado interfere na sanidade e na reprodução do rebanho? Por isso é importante o uso do manejo racional. Com a técnica, o trabalho dos peões é mais eficiente e é possível ter melhores resultados de produção. Veja só. Quando falamos em manejo racional, falamos em crescimento e ganho de peso, performance reprodutiva, qualidade da carne e da carcaça, resistência a doenças, segurança dos funcionários e do rebanho e, claro, mercado. Cada vez mais, a preocupação com o bem-estar bovino toma conta da pecuária brasileira, seja pelo retorno financeiro que as boas práticas proporcionam. O fato é que a cobrança por um manejo racional é crescente. Fazer do curral um local de tortura acaba sendo um sofrimento contínuo para os animais e também para os produtores. Pensar, parar e executar a ação da melhor maneira possível. Isso é manejo racional. Então, cada produtor pode olhar o seu sistema produtivo e identificar os problemas que trazem de manejar o animal da maneira inadequada. Sem o uso de ferrões, varas, chicotes ou gritos, é possível direcionar o rebanho. Exemplo disso foi dado durante um curso realizado na cidade de Jaboticabau, interior de São Paulo, aos técnicos da Ouro Fino. Apenas com uma bandeira em uma das mãos, os animais são levados até o outro curral. Vem, 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 vem. E a gente vê a diferença nítida dentro do frigorífico. Quando a carcaça é abatida, quando a carcaça mostra hematomas. Agora é daqui para frente, sempre pensando no bem-estar animal, sem esquecer de aumentar a produção, intensificar a produção, pensando no bem-estar animal. O bem-estar animal depende também do ser humano. Nesse caso, capacitar quem vai lidar com o gado é fundamental. Entender e conviver com os bois e vacas é parte do processo. Muitas vezes, esse conhecimento já está com os peões, mas não é colocado em prática. Quando ele percebe isso, quando ele vê isso se materializando na prática, é muito fácil dele pegar. Porque ele já conhece o gado, ele já sabe onde se posicionar em relação aos animais. Quando ele conhece o conceito disso, então como aplicar isso na prática, fica muito mais fácil dele aceitar essas questões de maneira racional. Quem também aprende com tudo isso são os animais. Nesse caso, os ebuínos levam vantagem sobre os taurinos. A genética, sim, é importante. Se a gente for comparar um animal de origem zebuína e um animal de origem taurina, eles, baseados na genética, têm reatividades diferentes. Mas, se você manejar bem ambos os animais, você consegue um bom resultado dentro da fazenda. E o pessoal que cria zebu vai gostar de eu falar isso. O nelore, o gado zebu, ele aprende muito mais rápido do que o gado taurino. Então, apesar dele ser, por princípio, um pouco mais reativo, quando você maneja bem esse animal, ele aprende mais rápido e fica tudo mais fácil. O Brasil lidera o ranking de maior exportador de carne bovina do mundo desde 2008. E as expectativas apontam para o crescimento também para os próximos anos. Segundo o Ministério da Agricultura, até 2020, a expectativa é que a produção nacional de carnes suprirá mais de 44% do mercado mundial. Manter o primeiro lugar e a qualidade do produto é um desafio diário. Infelizmente, apesar dos números, em muitas propriedades, o manejo racional ainda não é uma realidade. A gente tem fazendas que têm um ótimo desempenho, que talvez merecesse nota 9, mas a gente tem muitas fazendas e transporte e frigoríficos também, que estão ainda muito atrás, que não implementaram, talvez nem tenham se conscientizado ainda dessas ideias do manejo racional. De acordo com o especialista, a vontade de mudar e o comprometimento do pecuarista brasileiro estão aumentando. As mudanças que estão acontecendo aqui são consistentes, são mudanças que estão se mantendo ao longo do tempo e cada vez mais tem elos da cadeia produtiva, os pecuaristas, os transportadores e os frigoríficos se comprometendo mais com isso e cada vez com um compromisso mais sério. Então, essa classificação de comprometimento, de vontade de mudar, eu diria que a gente tem uma nota 8. A gente está avançando e sem a necessidade de uma legislação muito restritiva ou de imposição por força de lei. Em Tocantins, no norte do Brasil, a umidade é alta durante boa parte do ano, o que facilita a infestação dos carrapatos. A Fazenda Firmeza, que fica no estado, além de controlar esses parasitas, também tem a atenção redobrada com a mastite. Esses investimentos sanitários são importantes para evitar prejuízos com rebanho leiteiro. Acompanhe. A região de Colméia é considerada a segunda maior bacia leiteira do estado de Tocantins. Mas para Gesso, proprietário da Fazenda Firmeza, o negócio com leite não andava muito bem por causa da alta infestação de carrapatos, que deixou os animais da raça girolando bastante abatidos e com baixíssima produtividade. O pai desistia de tirar leite. Teve uma época que eu até pensei em desistir, porque era uma briga feia com carrapatos. Até na gente eu estava pegando. Ele começou a utilizar o ectoparasiticida Fluatac Duo em vacas secas e novilhas, conforme indicação técnica. O produto é aplicado na linha dorsal, o que facilita o manejo e não estressa os animais. Depois da experiência com a fórmula, que associa o Fluazuron com a Abamectina, tudo mudou na rotina da fazenda. Comprei o produto, o menino falou que era bom, eu já estava até desanimado. Falei, vou comprar mais essa vez. Até brinquei comigo. Falei, não, vou comprar para ver, porque todos que me passam dizem que é bom demais, a outra não resolve. Aí eu até brinquei com ele, que eu achei, falei, eu comprei ele desanimado, né? Mas depois que colocou, bateu no gado, que eu vi o resultado, eu animei de novo. Falei, agora eu acertei a mão, viu? Enchei. A presença do carrapato no rebanho leiteiro pode trazer um prejuízo de aproximadamente 23% na produção. Considerando que a média de leite na fazenda Firmeza, no verão, é de 250 quilos dia, 23% representaria uma perda de quase 58 quilos. Ao final do mês, o balanço assusta. O produtor deixaria de ganhar com 1.725 quilos de leite. Por isso, a importância de investir na sanidade dos animais. Outro desafio da propriedade é com a mastite. A única maneira de identificar casos subclínicos da doença é com o teste de ICMT, o Califórnia Mastite Teste. O resultado aparece bem rápido. É um reagente próprio do teste. A gente coloca 2 ml do reagente para 2 ml de leite, faz o balança, a placa, e a partir de 20 segundos a gente tem o resultado, que pode variar de 0 a 3, dependendo do grau de severidade da mastite. Com a confirmação da doença, por meio do teste, foi estabelecido um protocolo com o Mastifim, usado para épocas de lactação. Com vocês juntos aqui, vocês vão indicando remédio, nós vamos passando em todas as vacas, que é para acabar esse negócio. Esse trem é complicado. A mastite é uma praga também que dá. É uma bactéria que se você não matar ela, não eliminar ela, de uma vaca passa para outra, e aí tem que eliminar. Mas nós vamos eliminar, com vocês juntos aqui, nós vamos eliminar. Com fé em Deus. Anote aí na agenda. Nesta semana, dois importantes leilões movimentam a pecuária brasileira. Amanhã, às 7 horas da noite, aqui no Canal do Boi, a Fazenda 3R vai disponibilizar para a compra 1.500 bezerros. O evento acontece durante a exposição agropecuária de Camapuã. Já na quinta-feira, às 8h30 da noite, no AgroCanal, o Criatório Standard vai ofertar 40 lotes de matrizes girolando em lactação e novilhas prens. Os animais são da Fazenda Santa Lúcia e Associados, propriedades que trabalham com a inseminação artificial desde a década de 70. Quer participar do programa? Entre em contato pelo 0800-941-2000. Se você tem fotos interessantes do seu rebanho ou da sua plantação, envie para a gente pelo e-mail ourofinemcampo.com É hora de um rápido intervalo. Veja a seguir. Veterinários se reúnem no interior de São Paulo para discutir tendências do setor de equinos. Concentração ganha jogo e livra seu rebanho dos parasitas do campo. Master LP, o mais eficaz, porque é o mais concentrado. Com exclusivo sistema de liberação programada e 4% de internet. E aí, Cristina! Super Mil Plus é eficiente contra carrapatos e moscas dos estábulos e ainda o descarte de leite é zero. E de uma coisa eu sei, se é ouro fino, é certeza de qualidade. Cooper Citrus também é pecuária. Campanha de vacinação contra a febre afetosa. Entre nessa mobilização você também. Chegou a hora de proteger seu gado. A febre afetosa é uma doença devastadora para o rebanho, altamente contagiosa, e causa grandes perdas financeiras para o produtor rural. Não abra porteira para a doença entrar. Procure a Cooper Citrus mais próxima e garanta a imunidade dos animais. Novo tratamento salva-vaca super produtiva com um vasto histórico de mastite. Laboratório revoluciona mercado leiteiro com inédito intramamário. Ciprofluxacina surge como solução de alta eficiência com baixo descarte de leite. Com fato, não se discute. Ciprolaque é a boa notícia que você tanto esperava contra a mastite. Na última semana, médicos veterinários do Brasil e do exterior se reuniram para debater o mercado de equinos. O evento aconteceu em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Em destaque, as tendências do mercado de cavalos. Assunto abordado em palestras de especialistas nacionais e internacionais. As discussões fazem parte do Encontro Brasil de Reprodução Equina, que reuniu mais de 400 técnicos de todo o país. O intuito desse simpósio, o que é? É a gente discutir o que nós tivemos de problema durante a estação de monta, trocar essa ideia e o que nós podemos melhorar para a próxima. O evento foi realizado no Aras Rafaela, no interior de São Paulo. A Urufino marcou presença. Os convidados puderam conhecer a linha completa dos produtos para equinos. Esse médico veterinário de um Aras do Rio de Janeiro procurava informações sobre o Sincrorrelin, produto à base de deslorelina. Foi o fato de a gente trabalhar muito a campo. A gente tem que estar sempre acompanhando um isopor, um refrigerado, para levar os medicamentos que a gente costumiu usar. Essa novidade do Sincrorrelin veio muito ajudar os profissionais que trabalham a campo por esse fato de não precisar ser refrigerado. Como a Urufino está entrando no mercado com o produto Sincrorrelin, que lançamos ano passado, esse ano é a primeira estação de monta que nós vamos pegar inteira. Então, nós precisamos estar dentro desse evento. Durante o encontro, também foi apresentado o resultado de uma pesquisa envolvendo o Sincrorrelin. Com a utilização desse protocolo, a gente tem, então, pelo menos o recolhimento de um embrião em cada lavado, o que aumenta a taxa de sucesso nos programas de inseminação artificial e transferência de embrião. Mais uma vez, o conhecimento faz a diferença. Informações para desenvolver ainda mais a tropa brasileira. Com certeza, vem facilitar a nossa vida no dia a dia, uma vez que traz profissionais de alto gabarito, de praticamente o mundo inteiro. Esse tipo de evento é muito importante para nós, internários de reprodução, porque, além de nós trocarmos ideias, encontrarmos os colegas, nós também contamos com a presença de palestrantes internacionais. Então, é um evento bastante significativo para atualização, para aprendizado. Agora uma notícia de mercado. O plano agrícola e pecuária 2013-2014 vai disponibilizar 135 bilhões de reais para financiar o plantio, a comercialização e os investimentos da safra. O valor representa um aumento de 17% em relação ao ano passado. O governo estuda também reajustar os preços mínimos de garantia de produtos como arroz, feijão e hortaliças. E veja agora os produtos que foram destaques hoje no Orofino em Campo. Fluatac Duo, fórmula exclusiva de abamectina e fluazuron, que combate parasitas externos e internos. Mastifim, para o tratamento de mastites agudas e crônicas das vacas. E não esqueça de consultar sempre um técnico e seguir as doses e recomendações de Bula. E essa edição chega ao fim. Fique ligado nos sites. Canal Orofino.com, youtube.com, barro Orofino Agronegócio. O conteúdo do programa está todo lá. Orofino, a empresa das melhores soluções para o agronegócio. Orofino.com, barro 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 Orofino. É certeza de qualidade E é o que eu digo Com Ouro Fino Você sempre ganha Participe do mega concurso Cultural da Ouro Fino E concorra ao novo Uno Vivace TVs LCD e tablets Samsung Galaxy É só preencher o cupom com seus dados E uma frase com o tema O que o agronegócio representa Na vida da gente As duas melhores ganham o carro E os demais colocados As TVs e os tablets Vá até a revenda mais próxima E saiba mais Participe